Metade do ar que a gente respira Vem do oceano e chuvas menos família Cultura oceânica é entender A importância do oceano em nossas vidas Em nossas vidas De maneira direta nossas ações Ingoeciam no oceano No oceano No oceano O oceano é fonte de energia De medicamentos e alimentos de todo dia De todo dia Nosso papel é preservar a mais cuidado que o planeta nos dá O que o planeta nos dá Além disso, vai oferecer paz Diversão e alegria Para toda a família Para toda a família Para toda a família Metade do ar que a gente respira Vem do oceano e chuvas menos família 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 Vem do oceano e chuvas menos família